Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre os impactos da reforma trabalhista no direito sindical. O direito sindical é o ramo do direito que trata das relações coletivas de trabalho, ou seja, as relações jurídicas que envolvem um grupo de pessoas com o mesmo interesse trabalhista. Após a reforma trabalhista, a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Segundo dados da Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia, após a reforma trabalhista houve uma queda de 79% na arrecadação sindical. Estão aqui com a gente para falar sobre o assunto o procurador do trabalho, Gerson Marques, e o advogado do sindicato dos professores do Ceará, Maísson Castro. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite e a satisfação de estar aqui. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. No ano passado, a Adriana matriculou a filha numa escola particular em Fortaleza. Por ser professora, ela deveria ter direito a 25% de desconto sobre a matrícula e as mensalidades devido a uma convenção assinada entre a escola e o sindicato dos professores particulares, mas a instituição de ensino se recusou a conceder o benefício. Imediatamente acionei o sindicato, que foi muito célebre, foi muito rápido, me mandou um advogado e a gente entrou com o processo, um BO, e depois a gente foi para o processo com o juiz na Justiça do Trabalho. Depois que o juiz decretou que a gente tinha ganho direito ao desconto, a escola precisou voltar atrás e ela deu desconto a partir da matrícula, porque o que ela queria? Que a minha filha estudasse à tarde e que não tivesse desconto na matrícula. E ela voltou atrás com a decisão do juiz, a minha filha teve desconto a partir da matrícula e estudou no turno que eu queria que ela estudasse, que era o horário da manhã. O caso de Adriana é um dos exemplos onde o sindicato mostrou forte a atuação no auxílio ao trabalhador. Segundo dados da Secretaria do Trabalho, em maio de 2019 foram contabilizadas no Brasil 11.630 entidades sindicais de trabalhadores. Com a reforma trabalhista em 2017, esses sindicatos receberam um duro golpe na arrecadação. Em decisão tomada pelo governo e aprovada pelo STF, ficou estabelecido que a contribuição sindical deixa de ser obrigatória. Além disso, a medida provisória 873, aprovada em março deste ano, alterou a forma de recolhimento da contribuição. O resultado foi uma queda de 79% na arrecadação sindical. Isso afeta diretamente a mobilização, a organização, a formação, o diálogo que os sindicalistas e as direções fazem com a base. Afeta a questão jurídica, que muitas vezes as ações precisam de um amparo jurídico. Então isso prejudica todo o funcionamento financeiro do sindicato em relação ao seu custeio. Na prática, os sindicatos viverão com mais dificuldades, alguns sindicatos inclusive tiveram já que fechar as portas e os trabalhadores ficarão sem esse peso que é um sindicato forte que possa, em pé de igualdade, estar negociando com os patrões. Para discutir o novo panorama no Brasil, Fortaleza recebeu neste mês de maio o 6º Congresso Internacional de Direito Sindical. Com o tema Reveses e Desafios Pós-Reforma, o Congresso reuniu dirigentes de vários estados e também de outros países. Sindicalistas argentinos, chilenos, panamenhos e colombianos contribuíram com a discussão que hoje mais importa para o sindicalismo brasileiro, formas de sobrevivência depois da reforma trabalhista. A grande diferença hoje no Brasil é que normalmente esse debate sobre reforma e mudanças na relação capital-trabalho, ele sempre se deu a nível dos empresários e dos sindicatos. O Estado é um mediador e não um agressor de uma das partes. E o sindicalismo do Brasil hoje sente-se agredido de forma que em uma situação que não tem paralelo com relação aos países da América Latina. Os sindicatos patronais, hoje em torno de 5.300 no país, também sentiram o baque na arrecadação. Mas segundo o assessor jurídico desse sindicato, desde a implantação do microempreendedor individual, os sindicatos patronais já haviam perdido outros 80% dos contribuintes. Com a desobrigação do imposto sindical, ele avalia que a saída é encontrar maneiras de permanecer relevante para os sindicalizados. Uma boa convenção coletiva se fortalece muito um sindicato e a prestação de serviços, como eu falei, oferecer serviços. E, por exemplo, empresas com menor porte não têm condições, uma assessoria contábil, um calendário das obrigações com as datas de vencimento tributárias, A prova de que convenção coletiva é um dos caminhos para manter o sindicato forte é o caso mostrado no início da reportagem. Adriana conta que passou 10 anos sem ser sindicalizada. E agora, de volta, responde se valeu a pena. Valeu muito a pena. Porque, a partir do sindicato, a gente teve uma postura do advogado do sindicato que, muito profissional, nos levou diretamente às decisões que eram precisas serem tomadas, que era fazer o BO, procurar a Justiça do Trabalho. Rapidamente foi marcada a audiência. O juiz nos atendeu, resolveu e o advogado sempre nos acompanhou em todas as audiências, que foram duas. E depois ele declarou que a gente tinha direito ao desconto e nos deu esse desconto. E a escola teve que arcar com o desconto. Maison, como é organizada a estrutura sindical brasileira, levando em consideração a base territorial? Pois bem. Primeiramente, quem define qual é a base que a entidade vai atuar é a própria categoria. Os trabalhadores, quando dá a deliberação da criação do sindicato, é quem toma essa decisão. Porém, a Constituição e a legislação limita essa base a patamares mínimos por município. Porém, existem sindicatos que podem ter base estadual. Os sindicatos professores, que defendem os interesses dos professores da rede particular, que é o sindicato que eu atuo, que eu patrocino, tem a base estadual. Em casos excepcionais, pode haver sindicatos com base nacional, porém, isso não é muito usual. O que não pode, de maneira nenhuma, é existir sindicatos com base inferior ao município. Por exemplo, sindicato por empresa. Não pode, de maneira nenhuma, um funcionário de uma determinada empresa querer criar um sindicato para aquela empresa. Tem que ser limitado à área territorial de um município. Doutor Jansen, qual é a diferença entre confederações, federações, centrais sindicais? Pois não, Camila. Renovo aqui os agradecimentos. Meu direto colega Maís, na realidade, essa diferença é de graus. Sindicatos representam os trabalhadores, que a base, a base de tudo, são os sindicatos. Mas esses sindicatos podem se reunir para que haja uma representação estadual, às vezes tem interesses maiores do que os interesses de um Estado, aliás, de um sindicato. E é preciso uma representação estadual, para ter um diálogo com o governador, para ter um diálogo com as instâncias maiores. Então, se juntam dois, três, quatro, cinco, dez sindicatos e resolvem criar uma federação. Por lei, a federação tem que ter o mínimo de cinco sindicatos semelhantes. Por sua vez, as federações também podem se reunir. Então, podemos ter uma federação dos professores do Ceará, a federação dos professores do Pernambuco, a federação dos professores de Alagoas, enfim, várias federações podem se reunir. E formar uma confederação. Essa confederação vai ter uma representatividade e uma representação nacional. Então, os diálogos que são construídos em uma instância superior, os diálogos nacionais com essa base categorial serão discutidos com as confederações. Mara Maíson, quais são as principais atribuições de um sindicato? Para que fique claro, o que diferencia, por exemplo, de associações, de categorias? A diferença primordial entre sindicato e associações diz respeito às pessoas que vão ser cobertas por esse serviço dessas entidades. A associação, ela fica vinculada a quem é sócio. E no caso do sindicato, não. O sindicato, ele é defensor da categoria, inclusive daqueles que não são filiados ao sindicato. Que isso, inclusive, é uma das críticas ao fim do imposto sindical, tendo em vista que, apesar de ter sido excluído o imposto ou ser tornado facultativo, mas o sindicato continuou com a responsabilidade constitucional de defender os interesses de toda a categoria e não dos seus filiados. Então, a principal diferença é essa associação, ela é exclusiva para os sócios. E o sindicato é para toda uma categoria, independente desse empregado ser empregado ou, no caso do sindicato patronal, no caso da empresa, ser filiada ou não. Em relação aos serviços, o principal, o mais prático, é a defesa dos interesses, seja eles coletivos ou individuais desses empregados, seja judicialmente, através das ações coletivas ou das ações em que o sindicato atua como substituto processual, como autor da ação, ou seja em questões administrativas. Por exemplo, o Ministério Público do Trabalho é um grande parceiro, solicita esclarecimentos do sindicato em relação a alguma denúncia que foi recebida ou então em relação a alguma questão que deve ser discutida na criação da convenção coletiva. Então, aí não seria na esfera judicial, mas na esfera mais administrativa. E também o principal, que é a questão da função negocial, que é negociar com as empresas, negociar com os empregadores, sempre buscando melhores condições de trabalho, reajustes acima da inflação, outros direitos que a legislação normalmente não prevê, que é de peculiaridade daquela categoria. No meu ponto de vista, essas são as principais funções de um sindicato, um sindicato atuante. Doutor Gerson, existe alguma autoridade, alguma entidade que tem, na verdade, autoridade sobre o sindicato, que de repente pode dissolver ou anular alguma decisão de algum sindicato, por exemplo? O princípio é o de liberdade sindical e de autonomia sindical. Estes princípios são consagrados pela Organização Internacional do Trabalho e estão consagrados aqui no Brasil, na Constituição Federal. Agora, claro que ninguém tem uma liberdade plena e absoluta. A gente conhece isso logo quando casa. A gente já sabe quais são os nossos limites. Então, as entidades sindicais também possuem limites. Esses limites são os limites de uma estrutura estatal. O poder público não pode intervir nem interferir por questões ideológicas, questões políticas, mas existem alguns limites a essa autonomia. Existem limites penais que são traçados pela legislação penal. O dirigente sindical não pode praticar crime, obviamente, porque ele é uma pessoa como qualquer outra nessa conjuntura. Ele tem deveres também tributários, tem deveres com o município, com o Estado, com a União Federal. Enfim, nós temos uma estrutura de Estado que dá algumas limitações. A forma de agir, de representar a categoria, de fazer as paralisações, as greves, de reivindicar essas liberdades não podem ser tolidas, a não ser que entre em choque com outros interesses. Por exemplo, uma greve é um direito do sindicato? É. É um direito dos trabalhadores? É. E é um direito fundamental dos trabalhadores. Mas não é em razão do exercício desse direito fundamental que os trabalhadores ou os seus sindicatos vão passar por cima dos interesses da população, porque o interesse público prevalece sobre o interesse da categoria. Então, o que nós temos de controle e de possibilidade de analisar em cada situação concreta é esse jogo de interesse entre o que é o interesse de categoria dos sindicatos e dos trabalhadores, serve também para os empregadores, este mesmo raciocínio, e outros interesses que são públicos ou ditados por normas de ordem pública. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre os impactos da reforma trabalhista no direito sindical. Falando, então, justamente da reforma trabalhista, o que ela trouxe de novidade que envolveu os sindicatos? A gente vê aí a questão do imposto, o que mais que ela trouxe de mudança? Bem, Camila, além da questão do próprio imposto sindical, que é um assunto sensível porque afeta diretamente a receita dos sindicatos, nós temos aí a questão do negociado sobre o legislado, porque nós observamos até um comportamento esquizofrênico do legislador, porque ao mesmo tempo que ele enfraquece as entidades financeiramente, golpeando na sua principal fonte, que nem na época da ditadura foi feito algo dessa natureza, por outro lado, ele dá mais poderes a estas entidades, permitindo que estas entidades que já estão enfraquecidas, que estão com pires na mão, como muitos operadores têm falado, possam deliberar sobre determinados direitos de sua categoria e em piores condições do que a legislação, porque quando se fala em um negociado sobre o legislado, obviamente que o objetivo é de conseguir fazer alterações que piorem as condições de trabalho, porque se fosse para melhorar as condições de trabalho, o legislador fazia isso sem precisar do próprio sindicato, ou o sindicato já faz isso através das convenções. Então, acho que estes dois pontos são os dois calcanhares de Aquiles e desta reforma que trouxe imenso prejuízo para os trabalhadores, uma vez que ficou sem o escudo, os trabalhadores ficaram sem o escudo, e ao mesmo tempo este escudo tem a possibilidade de negociar para pior determinados direitos, que antes eram indisponíveis. Estes, para mim, foram os dois pontos cruciais desta reforma em relação aos sindicatos. Como é que fica, doutor Gerson, para o Ministério Público, o olhar do Ministério Público sobre essa decisão, citando aí o negociado sobre o legislado, essa mudança? Nós temos sentido muita dificuldade nas negociações coletivas. Nos anos anteriores, nós tínhamos uma incidência maior de acordos, de convenções coletivas. Depois da reforma trabalhista, as empresas não querem mais negociar, nem os sindicatos patronais. Por quê? Porque muitas das negociações que eram necessárias para que as empresas adotassem determinadas práticas, hoje não precisa mais negociar. Então, o índice de negociação coletiva tem caído consideravelmente. E os sindicatos foram enfraquecidos. Na medida em que se fragilizou o sistema de custeio sindical, os sindicatos se fragilizaram também. Tem muitos sindicatos fechando, aqui mesmo, Ceará, não vou dizer os nomes, mas que mesmo tem sindicato fechando. Tem federação já fechando as portas, porque não tem condições de se sustentar. Então, como é que o sindicato fraco, sem dinheiro, sem condições de funcionar, como é que ele vai fazer o negociação coletiva, como é que ele convoca assembleias, como é que ele chama os trabalhadores, como é que ele faz uma movimentação, como é que ele faz uma reivindicação, como é que ele vai para a rua, por exemplo, como é que ele fica de frente à empresa fazendo um movimento em defesa dos trabalhadores. Não tem dinheiro, não tem condições. Então, isso tudo influencia na negociação coletiva. E as negociações coletivas têm sido muito ruins neste ano. O índice de incidência tem caído bastante. Mas, então, reforça essa questão. A doutor Gerson falou sobre, né, que tem diminuído o número de negociações coletivas. E qual a importância dessa negociação coletiva? Como era essa atuação antes da reforma, né, para que as pessoas entendam o impacto para o trabalhador? Camila, por exemplo, com o fim da obrigatoriedade da homologação das rescisões, que era um dos momentos em que os entes sindicais faziam o trabalho de fiscalização, as empresas, elas tinham a preocupação em fazer uma rescisão bem feita, porque, caso contrário, sem a homologação do sindicato, aquela rescisão, ela não teria respaldo jurídico, a empresa poderia enfrentar problemas. Então, com o fim da homologação, por exemplo, que era uma função muito importante do sindicato, as empresas hoje fazem a rescisão na empresa, pagam da forma que querem, suprimindo direitos, errando, errando não, promovendo cálculos errados. E o sindicato ficou ausente desse momento importante, que era o momento de uma rescisão. Ao mesmo tempo em que existia também a obrigatoriedade da homologação de um pedido de demissão, né, para os funcionários que têm mais de um ano de casa, né, também sumiu essa possibilidade do sindicato atuar. Ao mesmo tempo em que, com o surgimento da reforma, as empresas ficaram com uma espécie de check-in branco, e passaram a não temer mais ausentes sindicais. E aí, justamente, o doutor Gerson demonstrou da redução dessas negociações, porque as empresas e os sindicatos patronais perderam essa preocupação, porque o sindicato ficou sem força. E, ao mesmo tempo em que o imposto sindical, quando deixou de ser obrigatório, deixou esse sindicato sem receita, sem condição de ter uma assessoria jurídica, sem condição de viajar para Brasília para trocar ideias com outras entidades. Então, o sindicato hoje, o sindicato dos professores, hoje está funcionando três vezes por semana, porque não tem mais condição de atuar de segunda a sexta-feira. Quer dizer, é o caos. É o caos para o movimento sindical, infelizmente. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre o impacto da reforma trabalhista no direito sindical. Mas hoje a gente terminou o bloco anterior falando um pouco desses impactos da reforma trabalhista. E um deles foi a questão da contribuição sindical. Como funcionava antes da reforma e como é que está agora? Pronto, Camila. A contribuição sindical obrigatória, também conhecida por imposto sindical, era um dia de trabalho por ano. Então, em termos de volumes globais, era uma quantia importante. Porém, para o trabalhador, era algo que, pela contrapartida que ele recebia, muito irrisório. Um dia de trabalho por ano, dependendo do salário do profissional, é R$ 30, R$ 40, R$ 50 por ano. E sem ser sindicalizado. Ele tinha assessoria jurídica, ele tinha o suporte do sindicato na sua rescisão, justamente para que ele tivesse ali alguém que pudesse checar se aquela rescisão está toda correta. Ele tinha as vantagens dos resultados de uma negociação coletiva. Então, descontos, convênios previstos, ou na convenção coletiva, ou no acordo coletivo, ele tinha direito a essas vantagens. E, de repente, isso desapareceu. Alguns desinformados acabaram comemorando, porém, não têm a noção do que perderam a título de vantagens, de proteção. Ao passo que o sindicato perdeu a sua principal receita e continuou com o ONU. Como havia falado no bloco anterior, acho que o principal problema do fim da contribuição sindical obrigatória reside no fato de ela ter sido abrupta, ou seja, foi de uma única vez, sem que nenhuma entidade pudesse se programar, e ao passo que continuou com a responsabilidade. Então, você tem aí, exemplificamente, 100 filiados, no universo de 500 profissionais que compõem a categoria, ele só recebe contribuição dos filiados, ou seja, de 100, mas continuou obrigado a dar assistência aos 500 que deixaram de pagar. Resultado prático, você vai ter menos receita para continuar com a mesma demanda e aqueles que já pagavam vão se desestimular a pagar porque os outros não estão pagando e vão ter as mesmas vantagens daqueles que estão pagando. Então, é algo que ficou capenga, ficou incoerente. Como é que o Ministério Público tem recebido essa questão e acompanhado, no caso, a situação desses sindicatos? Nós temos recebido, víamos recebendo, muitas denúncias sobre prestação de contas ou ausência de prestação de contas por entidades sindicais. Muitos trabalhadores reclamam e reclamavam porque o sindicato não prestava essas contas, apesar de receber o dinheiro de todo mundo, de filiados e não filiados. Como a contribuição era compulsória, isso acabou se vindo para que houvesse uma multiplicação do número de sindicatos. Tanto é que, hoje em dia, só de entidades sindicais profissionais, representantes de trabalhadores, nós temos no Brasil quase 12 mil entidades sindicais, que é um número considerável. Com essa mudança trazida pelo legislador de tornar o imposto sindical, que era o imposto sindical, é uma contribuição apenas facultativa, então paga quem quiser, quem não quiser, não paga. O trabalhador é quem tem esta opção, estima-se que esta pulverização sindical, ela vai sofrer uma retração. E o doutor Maís falou, com muita propriedade, que o legislador teria andado melhor se tivesse dado um prazo, tivesse um período de readaptação dos sindicatos. Mas, realmente, contribuições compulsórias, nós temos nossa resistência em razão de muitas práticas ou más práticas que nós vimos no meio sindical. Porque, embora o sindicato represente empregados filiados e empregados não filiados, eu me referi às entidades profissionais, mas o sindicato precisa fazer um trabalho de base muito grande. Então, enquanto algumas entidades tinham realmente esse trabalho de base, outras não tinham esse trabalho de base. Então, de repente, nascia uma entidade sindical, já se beneficiava desse sistema de uma contribuição fácil, porque tudo era compulsório, e não tinha a obrigação de dar uma contraprestação à sua categoria, aos trabalhadores. Então, trabalhasse ou não trabalhasse, receberia da mesma forma. E isso criou uma certa aversão a muitos trabalhadores. Tanto é que, na reforma trabalhista, quando este ponto foi colocado, muitos trabalhadores elogiaram, ficaram animados, graças a Deus, acabou a contribuição compulsória. E essa contribuição compulsória, ela não é bem vista no direito internacional. A Organização Internacional do Trabalho, ela recrimina qualquer forma de contribuição compulsória. Então, todas as contribuições, elas têm que ser facultativas, mas, como nós já tínhamos mais de 70 anos com essa contribuição, vivíamos com ela, era necessário que o legislador desse um prazo para as entidades se adaptarem à nova sistemática. Em função desse prazo que não foi dado, como é que hoje os sindicatos têm resistido, assim, têm buscado resistir a essas determinações? Camila, na realidade, como muito se diz no direito popular, toda mudança você tem que se reinventar. As entidades, talvez o maior desafio, né, doutor Gerson, é a necessidade de se reinventar. Então, é lógico que aquelas entidades que já tinham uma atuação firme, elas estão se mantendo apenas com a contribuição dos filiados, né, porém, como eu já havia falado anteriormente, a principal reclamação é o fato de continuar sendo obrigado a dar assistência aos não filiados, né, e por outro lado aquelas entidades que, como o próprio doutor Gerson falou muito bem, estavam ali só para receber o imposto sindical, essas aí, elas vão sumir, né, porém, aquelas que realmente estão atuantes, que fazem uma prestação de conta clara para a Assembleia, com todo o balancete, sem qualquer tipo de questionamento, essas aí foram muito prejudicadas porque tiveram aí quedas até superior a 50% nas suas receitas, então, tiveram que demitir funcionários, sindicatos professores hoje tinham um quadro de seis, sete funcionários, hoje só tem dois, e, diante das circunstâncias, está fazendo, reduziu o horário primeiramente, de seis horas corridas e não oito horas, e já se pensa na possibilidade de não abrir todos os dias da semana, até porque o sindicato dos professores, as demissões, elas são sazonais, então, normalmente é no meio do ano e no final do ano quando a escola tem, por algum motivo, muda o seu quadro, então, estamos nos virando nos 30, né, mas sempre firmes na perspectiva de que o cenário pode mudar. Ok, nosso tempo acabou, quero agradecer aqui a participação dos senhores. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Tchau! 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 Tchau!